Música Que cada um de nós tenha fé com o que quer e pode, compreendendo que não pode ação marcar a tudo numa compreensão maior, vai tendendo as fraquezas humanas. Isso é ideal de caridade, na compreensão da caminhada pela reencarnação. Por isso, não condenem no outro o que você faz. E se você faz, pare de condenar. E aí vamos ver que nós condenamos, vai tarde, vai tudo o que a gente tem. Tudo. Tudo. Um casal de espíritas tinha vindo de uma palestra, ele tinha feito uma palestra sobre a lealdade do ser, a fidelidade. E poupou todo mundo. Quando ele acabou o frataldinho de pé, foi um fenômeno. Aí a mulher estava com ele no carro. Essas perguntas que vocês têm. Amor, você falou tanto ali, amor, de assim, de amor, o amor na vida. O reencontro na vida de um grande amor. Eu agora lhe pergunto, amor. Se eu morrer, você casa de novo? Típico de vocês, essas perguntas. Aí eu lhe disse, eu não, não caso. Quer dizer que o casamento não foi bom? É aquela mesma pergunta da namorada que você nem conheceu e que já até morreu e você quer que ele compare você com a namorada do passado. A mer que você vê dançar A mer A mer O céu de heter Comfest Comfest Com os seus flores Com os seus flores Com os seus angios Veja, perto dos estandos, esses grandes rosos mouillados. Veja, esses osos blancos e esses maisons mouillados. Mãe, la mer, les abéressais le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer abéresse mon cœur pour la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada